Olá, eu me chamo Karen Gonçalves, sou professora de Física da Seduc RM e possuo uma formação quase que integral no IFAM. Eu possuo licenciatura em Física, o mestrado em Ensino Tecnológico e atualmente eu estou cursando o doutorado em Ensino Tecnológico no IFAM. E hoje eu vim aqui apresentar um artigo que brotou lá na primeira disciplina do mestrado, em conjunto com a professora Rosa Marins, que é uma discussão em torno do Ensino Tecnológico, o que nós compreendemos e pensamos do Ensino Tecnológico, que é até o tema deste simpósio. Para isso, nosso objetivo trata-se de discutir a respeito do Ensino Tecnológico e as suas contribuições para a promoção de uma educação tecnológica. Para isso, nós dividimos o trabalho em três momentos. O primeiro, para discutir a educação numa visão mais ampla. No segundo momento, a educação tecnológica, que é a necessidade contemporânea. E, por fim, uma discussão a respeito do que vem a ser esse Ensino Tecnológico. No primeiro momento, pensamos o que vem a ser a educação. O que esse termo quer nos dizer? A respeito desse termo, alguns autores dizem que é um papel da sociedade como um todo, formar o indivíduo, levá-lo a saber os seus direitos e deveres para com a sociedade e com o mundo em que vive. E a escola, ela entra nesse processo como um papel fundamental, pois é lá que se efetivam muitos dos fazeres da educação, assim como apresentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. E essa educação, ela nos mostra como uma necessidade da época em que o ser humano vive. Na época da Revolução Industrial, era muito necessário uma mão de obra trabalhadora, o saber fazer. Por isso, naquele período, se tinha uma educação mais técnica para o saber fazer. Com o passar dos anos e os avanços tecnológicos, essa educação também sofreu modificações por conta da necessidade atual. E ela passa a ser agora uma educação tecnológica, onde buscamos a junção da ciência com a técnica. O saber fazer, somente ele, não é mais fundamental. O ser humano, ele precisa saber também a ciência por trás desse saber fazer. Onde buscamos com essa educação tecnológica o quê? Formar um cidadão com um olhar crítico e reflexivo para o mundo, tendo, obviamente, uma forte base científica, e por fim, que ele esteja preparado para adentrar no mundo do trabalho. Então, essa educação tecnológica, ela vem a ser uma formação mais ampla do cidadão, né? Por conta das necessidades atuais da sociedade. E essas formações, nós percebemos que elas podem ser dadas de duas formas, atualmente. Uma formação mais técnica, que é o que a gente encontra nos papéis e documentos do Instituto Federal, né? Que é uma educação técnica. E uma formação mais propedeutica, que é mais focada para a formação do indivíduo, para ele adentrar num curso superior, numa universidade. Só que se nós formos analisar a realidade, por exemplo, do Instituto Federal, nós vamos perceber que a formação dos alunos não é apenas técnica. A formação do Instituto Federal também prepara o aluno para adentrar no curso superior. O aluno, ele tem essa junção da ciência com a técnica. Ele não aprende apenas o saber fazer, como era na época da Revolução Industrial. Porém, essa educação tecnológica, como a gente vê, ela é uma formação ampla no indivíduo. Mas como que a gente consegue efetivar uma educação tecnológica? Através das ações de ensino. O ensino, ele vem a ser ações mais específicas que ocorrem dentro da sala de aula. Em que o professor, ele vai promover essas ações, visando lá no final, somando várias ações de ensino, formar o cidadão dentro de uma educação tecnológica. E essas ações, nós conseguimos separar elas de uma maneira bem clássica, né? Nos nossos trabalhos de dissertações, teses, artigos, nós conseguimos identificar que as pesquisas, elas vêm a ser ensino de algo. Por exemplo, ensino de história, ensino de química, de geografia, são ações específicas para ensinar aquele determinado conteúdo. Então, o ensino de história, ensino de química, de geografia, Então, nós ficamos a pensar, e o que vem a ser o ensino tecnológico, né? São ações mais específicas no caminho tecnológico. Então, nós paramos e pensamos exatamente o quê? Que são ações que se utilizam tecnologias. Só que essas tecnologias, nós não queremos falar das tecnologias apenas digitais. Usar um computador, usar um tablet, um data show, não é isso. Tecnologias digitais ou não. Pode ser um vídeo, pode ser uma simulação, mas ao mesmo tempo pode ser uma peça teatral, Pode ser uma música, pode ser o uso de uma metodologia ativa em sala de aula. Essa é a tecnologia que o ensino tecnológico se propõe a efetivar em sala de aula para já atingir uma educação tecnológica. Então, pensando no que autores como Basso, Teixeira e Nascimento falam a respeito do uso de tecnologias em sala de aula, como nós podemos promover o ensino tecnológico, nós chegamos a um conceito-chave para o ensino tecnológico, que são as primeiras discussões, né? Podemos dizer que o ensino tecnológico pode ser entendido como um conjunto de ações mediadas pelo uso de tecnologias, digitais ou não, que, em contextos específicos de ensino, possibilitam ao aluno construir conhecimento e resolver problemas de uma forma crítica, reflexiva e com autonomia, podendo assim contribuir para a promoção de uma educação tecnológica. Para deixar mais claro como que isso ocorre no âmbito da sala de aula e dentro das escolas, nós temos um fluxogramo aqui que demonstra como isso acontece. A educação tecnológica é um papel da escola e da sociedade, como nós já discutimos. Então, ela é a questão mais ampla. E a escola, ela entra com o papel de promover ações de ensino específicas, como ensino de geografia, ciências, histórias, entre outros. E o ensino tecnológico, ele está inserido dentro dessa escola em cada uma dessas ações específicas, em todas as disciplinas, áreas e contextos em que a escola se propõe a ensinar a este aluno para o formar dentro da sociedade atual em que estamos vivendo. Aqui estão algumas referências bibliográficas que sustentaram a nossa fala neste trabalho. Eu gostaria muito de agradecer, principalmente, a professora Rosa por ter possibilitado a discussão deste trabalho. Nós sabemos que o ensino tecnológico ainda é um tema muito incipiente e que precisa de discussões, novos trabalhos que visam discutir e o que nós buscamos promover com esse ensino tecnológico. E esse trabalho surgiu exatamente com essa motivação, né? Que nós possamos, a partir dele, gerar novas discussões e novas problematizações para conceituar este tema. Muito obrigada. 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 Obrigada.